Olha como está o painel da Hilux de mineradora. Essa parte aqui não vai dar nem para ver o rádio que está escutando. Como é que a gente resolve? Tem solução? Claro que tem. Você está falando com a galera do brilho. Eu vou dividir ao meio aqui o procedimento para você ver o antes e depois. Primeiro você viu que eu fiz uma limpeza. Agora eu vou fazer polimento. É isso mesmo, isso aí é uma peça de acrílico. Dá para fazer polimento. É igual o painel de instrumentos. Esse tipo de painel dá para polir. Eu peguei leve ali, não resolveu. Vou fazer um polimento mais agressivo. Eu não posso falar muito dessa politriz porque ela ainda está em teste. Essa não é a fase final dela. Mas eu peguei mais pesado, usei o modo rotativo. Voltei para o modo roto orbital para fazer um acabamento maravilhoso. A fita estava me atrapalhando. Arranquei a fita. Vamos finalizar esse polimento e vamos ver o resultado final. Se você gostar, promete que vai se inscrever no canal, por favor. Pelo menos um joinha. Eu peço para vocês com todo carinho. Olha o resultado final. Meu Deus do céu. Vai ficar até mais gostoso de ouvir rádio depois disso.